Agora, com a devida venha e respeito, o governo já não quer CPI, trabalhou para danar esse final de semana, rapaz. Trabalharam, se o esforço que o governo teve para tirar a assinatura da CPI, tivesse colocado na pandemia, a gente não tinha 600 mil mortos nesse país. O esforço que o governo teve para retirar a assinatura da CPI, tivesse se dedicado à economia, não tinha jeito na fila do osso no Brasil. O esforço que o governo teve, tivesse se dedicado à economia, não tinha carestia de alimentos nos supermercados. Tá, o governo não quer CPI, agora tem a nova, não quer que as pessoas citadas venham à comissão, querem que bote no papel para explicar. Minha avó já dizia, presidente, papel tudo aceita, até a mentira. Papel tudo aceita, até a mentira. Não quero que sequer isso, não quer que venha nessa comissão, nessa comissão, pelo amor de Deus, não tem nem o poder de exigir a verdade. Só uma comissão, senador Confúcio, de inquérito, pode ter esse poder de fazer. Nem o poder, conforme o Código de Processo Penal de exigir a verdade, tem. E não quer que venha a comissão de educação. Rapaz, tem muita coisa aí escondida, que precisa de esclarecimento. Mas muita coisa mesmo. O que nós estamos, e o apelo aos colegas e senadores, o que nós estamos votando aqui é convidar. E é convidar, é convidar funcionário público a ver uma comissão do Congresso Nacional da explicação. É convidar, não é nem convocar, porque essa comissão não pode. É convidar, não é convidar, não é convidar, não é convidar.